Para além do estado outsider, parte 3. O outsider, ele não é diferente do normótico. Ele também tem uma mente igualmente embasada no medo. Talvez ele possa ter menos medo do que o normótico, mas ainda assim tem a base de seu viver numa mente socialmente implantada e embasada no medo e no cálculo autocentrado. Portanto, a questão que nos parece fundamental é se é possível ou não transcender os resquícios dessa compartilhada e implantada mente social condicionada ao ajustamento. Se é de fato possível, o que é que nos impede? Essas são as perguntas que pensamos ser de grande valia. O resto se mostra desfuncional. Enquanto normótico ou outsider, ninguém sabe o que é ser de fato feliz. Felicidade, tanto para o normótico como para o outsider, não passa de mera palavra. Apenas um conceito, uma simulação momentânea. A diferença entre o normótico e o outsider no que diz respeito à felicidade se encontra na simulação. O outsider é um infeliz confesso, enquanto o normótico, por medo da opinião de terceiros, ele permanece na simulação de felicidade. Buscar pela felicidade é um dos truques da mente socialmente implantada. Neurótico e outsider cotidianamente convivem com a infelicidade e com essa busca por ser feliz. Assumir a responsabilidade de estudar a inquietude é o que faz com que o outsider se liberte de vez desse truque social que mantém todos no inconsciente consumismo, na ignorância de si mesmo ou na mediocridade. Não há nada de errado no uso da palavra mediocridade. Ninguém precisa se ofender com ela. Por mediocridade queremos dizer aquele que chegou apenas na metade da compreensão do viver. Ao nosso ver, só o outsider é medíocre. O normótico nem sabe o que é isso. Ele ignora a mediocridade, pois ainda não a alcançou. O normótico permanece na ignorância total quanto aos implantes sociais que criam os padrões de ordem, que criam as medições e que o forçam a um irrefletido ajustamento. Normose é ignorância do funcionamento de si mesmo. É analfabetismo psíquico. Portanto, permanecer olhando para isso é cultuar a própria imaturidade. É se desfocar do que é realmente essencial, fundamental. Parte da dor do imaturo outsider está no seu vitimismo de não ser aceito como uma pessoa madura. Portanto, assim como o normótico, ele sofre da mesma necessidade de validação e prestígio. Ele também quer o tapinha nas costas, o troféu na estante, os likes em suas postagens. Também quer ser visto como alguém inteligente, capaz. É igualmente um mendigo psicossocial. Ele se ressente de estar à margem da sociedade. Mas qual é a inteligência em querer estar no centro de uma sociedade doente? Para um maduro outsider, ser marginalizado é o seu melhor troféu. Seu único sucesso real está em não parar por aí, mas seguir em frente e ver se é possível ou não um estado de consciência que vai muito além das margens da sociedade. Quem sabe ali ele encontre sua liberdade e felicidade.